Rosana sonha com um espaço diferente. Ela é moradora da Ípica Jaguari e reside próximo ao lago da Ípica há mais de 10 anos. Ela acredita e torce por melhorias em uma região que vem sofrendo com o esquecimento e o abandono. Ah, já faz um tempinho. Olha, o lago foi reformado, eles começaram aqui com a reforma, eles fizeram, colocaram água novamente, aí começou a ter a vegetação, começou a ter os bichos, muita garça, animais, teve capivara, peixes e tudo. O sonho dos moradores parece estar um pouco distante. A região é uma área de preservação ambiental e vem sendo poluída ao longo dos anos. E durante meses, os moradores vêm denunciando situações como essa. Já reclamou para a Sabesp. A Sabesp fala que ela não sabe o que está acontecendo e que não tem como, ele veio averiguar e falou que não constata como está caindo um esgoto dentro do lago. E aí há uns meses começou o problema de muito esgoto. Quando chove muito, a água fica totalmente preta. Agora a gente está notando também espuma de sabão, que com certeza vem de esgoto das casas, fezes. Aí começou os bichos sumirem, vê o peixe morto, vê o cocô boiando, sabe? A água está preta. A gente não aguenta o cheiro. Em dia de sol fica insuportável dentro da casa da gente. Como que a gente mora num lugar e não consegue ficar para respirar? Já reclamou para a Sabesp, mas só que eles não vieram aqui e falaram que não constataram nada. Andressa já entrou em contato com a Companhia de Sanhamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, mas eles não souberam informar de onde vem o esgoto que polui a região. Já fizemos reclamação para a Sabesp, inclusive essa semana eles vieram. O rapaz veio, olhou a situação e falou que não tinha como constatar de onde vinha esse esgoto. E ainda falou que era para a gente aguardar, porque quando viesse aqui para mexer, que viesse os técnicos para a gente notificar eles, mas a gente vai aguardar quanto tempo, né? Aí tem bastante cheiro mesmo. No final do lago, então, ali você pega dia de sol e tem um cheiro insuportável de esgoto. Como consequência da poluição, animais que antes habitavam o lago estão desaparecendo, como esses peixes mortos, flagrados pela nossa equipe. Os poucos peixes que habitam o lago se esforçam para conseguir um pouco de oxigênio. Olha, tinha gente vindo pescar, coisa mais linda, água transparente, não tem condição, não tem mais ninguém. É peixe boiando morto, não tem mais pássaro, não tem mais vida aqui. Já está matando novamente, porque teve já esse problema, estava assoreando, ficando seco. Eles vieram para arrumar, para ter que arrumar novamente, porque eles não cuidaram. Os animais estão morrendo, que nem capivara, os peixes morrendo, as garças. Quem que vem andar aqui, quem que vem passear num lugar que ninguém não consegue nem passar, com fedor de esgoto, com fedor de... Então, não tem condição. O problema no lago da Ípica Jaguari é uma novela antiga. Os problemas foram denunciados pela primeira vez, em novembro de 2005, pelo então vereador Miguel Lopes, que foi procurado pelos moradores na época. Após anos na batalha judicial, o Tribunal de Justiça de São Paulo determinou que a Sabesp e a Prefeitura Municipal executassem a obra e a recuperação do lago. A responsabilidade de recuperação da Sabesp era de 80%, por carrear lodo da Eta Santa Lúcia para o lago, enquanto a Prefeitura foi responsabilizada em 20% pela erosão de ruas no entorno da Ípica Jaguari. Entramos em contato com a Sabesp e, segundo a companhia, o problema foi solucionado logo após a gravação da matéria.